A CART está realizando obras no trevo de ligação entre as rodovias Raposo Tavares e Integração em Presidente Venceslau. Faz a melhoria de uma das alças que liga a Integração a Raposo Tavares depois de reclamações de usuários. A antiga alça não tinha espaço à direita e fazia com que carros entrassem diretamente na pista, podendo se chocar com veículos em trânsito na Raposo Tavares. No local está sendo feita uma melhoria de solo com terraplenagem para a colocação de pedras. O local está bem sinalizado e as obras devem ser entregues durante a segunda quinzena de dezembro. O objetivo é tornar segura a entrada para quem vem da rodovia da Integração em direção a Raposo Tavares.